Música Bem-vindos a mais Focado Presto No programa de hoje eu quero falar sobre mais um lançamento da Salvat Dessa vez sobre A Garota Aranha É uma criação do Tom DeFalco e do Ron Friends Que eles fizeram a personagem para uma What If A What If volume 2 número 105 Lá em 1997 Vamos explicar O What If é uma série bem recorrente do universo Marvel Onde conta histórias geralmente fechadas De o que aconteceria se Se algum fato na vida de um personagem ocorresse de uma forma diferente E explora essas ideias Esse O Que Aconteceria Ser Tanto que no Brasil é esse o nome O Que Aconteceria Ser E o título da história Nesse caso O Tom DeFalco e o Ron Friends Eles imaginaram o que aconteceria se A filha do Peter Parker com a Mary Jane tivessem sobrevivido Para quem não sabe O Peter Parker uma vez Ele foi casado com a Mary Jane Nos últimos anos Depois de um certo pacto com o Mephisto Isso foi eliminado da memória Dos personagens da Marvel E de muita gente Mas era um período bem legal Onde ele foi casado com uma personagem Com uma MJ E inclusive acho que na Salvat vai sair Ou naquela coleção específica do Homem-Aranha Vai sair o casamento dele Mas enfim Durante um período O período da saga do clone Lá para os anos 90 Acredito que foi 93 a 96 E aqui no Brasil Ele chegou mais em 96 até 98 Teve uma grande saga Que muitas pessoas odeiam Algumas pessoas gostam Eu sou uma das pessoas que gosta Que foi a saga do clone Envolveu o clone Do Peter Parker Mudança de identidade Quem é verdadeiro Quem não é Mas no meio disso Teve uma historinha Uma sequência Que era a Mary Jane estava grávida E ela teve um filho Uma filha No nascimento da filha dela Deles Ocorreu um evento X Que não vou entrar em detalhes aqui Mas que ficou Para o casal Eles têm a certeza Que a filha deles morreu Para a continuidade das histórias A gente sabe que a filha deles Não tinha morrido Só mais para frente Quando o editor Resolve Acabar com essa ideia De casamento De filha Resolvem Ignorar Alguns quadrinhos Em algumas sequências De história Que indicava A sobrevivência Da Da personagem Enfim Aqui Foi criada uma história Do que aconteceria Se essa filha Tivesse sobrevivido Se o casal Tivesse criado A personagem É A primeira história Que era para ser Só ela Para ser lançada Ela ainda tem A arte final Do Bilson Cavett Então ela tem Uma arte um pouco Mais carregada E algumas pessoas Podem até não gostar Mas vai contar Uma história Bem interessante Onde a pequena Mayday Parker Ela é uma mistura Bem É Bem forte Do Do Peter Parker Com a Mary Jane Tanto que na escola Ela Ao mesmo tempo Ela é super popular E Jogadora de basquete Uma das melhores Jogadoras de basquete Até o momento Ela não sabe Que é porque Ela tem Super poderes E Ela é Super CDF Também Tira notas Altas Ela consegue Unir O nerd E o esportista Numa Personalidade só Então ela é Super popular Em todos Em Todos os pontos Até que Quando ela faz Quinze anos E é quando a história Começa Aqui o Peter e a Mary Jane Nesses quadrinhos Quando ela faz Quinze anos Ela descobre Que ela tem Super poderes Começa A ter dor de cabeça Quando aparece Perigo e tal E aí o aparecimento Do Do Norman O Novo Doende Verde O neto Do Norman Osborn Filho do Harry A mãe dele Está Está em coma E aí ele Entra num Piripaque Mais um Típico da Família Osborn E resolve Se vingar Do Peter Parker Querendo matar O Homem-Aranha Como é de praxe Nesse No meio disso Ela começa a desenvolver Os poderes de aranha Mais pra frente A gente descobre Que na verdade Ela é mutante Não foi um acidente Externo Que ocorreu Pra ela Ter superpoderes Foi justamente O Peter ter Superpoderes Que transmitiu Essa Mutação Pra ela Mas aí Ela resolve Vestir O manto E se transformar Numa Superheroína É uma história Bem legal A história Base Ela se desenvolve Muito bem Com ótimas Cenas de ação E de fundo A gente tem O Peter Parker Visitando Alguns heróis Pra tentar Arranjar Aliados E aqui a gente Conhece Os Vingadores Dessa época Que inclusive Tem a Jubileu Como uma das personagens A gente conhece O novo Quinteto Fantástico Que são Só elementos Desse futuro 15 anos No futuro Do universo Marvel Que pra essa Primeira história Não vai ser Desenvolvido Mas foi o suficiente Pra criar Aquele desejo Pra continuar A uma série Muito mais Muito mais explicada Muito mais longeva Resultado Alguns meses depois Foi lançada A primeira edição Da Spider Girl Aqui o encadernado Ele vai pegar As edições De 1 a 7 Da primeira mensal Do personagem E a trajetória Da Mayday Parker Ela é bem Conturbada Principalmente No No universo Editorial Porque os editores Eles não estavam Afim De ter uma personagem Uma mulher aranha Que vinha Dessa saga do clone Que é meio Um ranço Pra algumas Pessoas Da Marvel E sempre Quiseram cortar Mas ela tinha Um público Cativo Bem legal E o criador Delas Da personagem Ele Sim Se esforçou Pra manter Pra manter Ela viva Isso a gente Tá falando De um período Pré-universo Ultimate Pré-universo Universo Cinematográfico As primeiras mensais Elas começaram A sair em 98 E Meio Mesmo com esses Percalços Spider Girl Durou Cem números Cem Foram cem edições Spider Girl Teve mais Trinta e poucas edições De Amazing Spider Girl E aí Virou espetacular Spider Girl Que eu não lembro Quantas edições Que teve Foram menos Menos Teve Foram vários Especiais Que Lançados Até que em 2010 Foi lançado Finalmente O encerramento Da personagem Que é A morte Da Spider Girl Se bem que Spoiler Ela não morre Em Mais pra frente 2015 Quando O Dan Slott Resolve Revisitar Os Homens Aranhas Do multiverso Que veio a saga Aracnoverso A personagem Retorna E aí Ela Ela já tinha Seu público O pessoal Não tinha esquecido Dela Ela teve Algumas participações Em histórias Pequenininhas De Aquelas Backups Mas Ela retorna E inclusive Entra nos Guerreiros da Teia Que é Uma série Que está saindo De vários Homens Aranha No multiverso Está saindo ainda Na revista Nem a verso Que a Panini Está publicando Nos Estados Unidos A revista Já foi cancelada Infelizmente Mas é uma personagem Bem forte Bem interessante Que apresenta Um desenvolvimento Super legal Da Que faz Vários paralelos Com as primeiras Edições do Homem-Aranha Inclusive Em questão de Quadros Ou inimigos Acho que O que mais Chama atenção É o lance Do legado Da personagem Ou do próprio Universo Que vai ser Chamado de MC2 Porque a gente Tem vários Personagens Aparecendo Como eu mostrei O Quinteto Fantástico Os Vingadores Ou mesmo Essa Deixa eu ver Se eu pego Uma imagem Mais Claro Mas uma versão Demoníaca Demoníaca Do demolidor Deu um detalhe Essa segunda série O Home Friends Não vai participar Quem está nos desenhos A Pat Olive Com O Will Willison E a Christie Skilly E eles têm Uma dinâmica Eles trazem uma dinâmica Ainda maior Para os desenhos Para essa Interação Como Esses personagens Que foram sendo Foram sendo Inseridos As Interações Maiores Que vão remeter Aquele período De meados Dos anos 90 Tem uma participação Do V Numa das edições Essas Sete Oito edições Da Personagem Que estão Compiladas Nesse encadernado Elas são bem Independentes Entre si Então Quem quiser Comprar Eu acho que Vale a pena Para conhecer Uma personagem Bem legal Bem atual E que São histórias Independentes Dá para você ler Sem Com peso No coração Porque a Panini Vai ser Dificilmente Vai publicar Uma As outras Edições Dessa A Salvat Não vai Dar continuidade E aqui no Brasil Só foram publicadas Doze primeiras edições As Oito primeiras Oito Acho que As oito primeiras Foi no finalzinho Da revista Teia do Aranha Da editora Abril E depois Algumas edições Foram publicadas Na Revista Almanac Marvel Da editora Pandora Que também Só teve Três números Lançados Antes de ser Cancelada Então A personagem Da Garota Aranha Ela é Muito pouco Conhecida No Brasil Mas quem conhece Gosta bastante Lá no site AracnoFan A gente O Eric Magari O Monio Principalmente Eles estão Querendo fazer Um especial Sobre a personagem Acho que mais de um Porque são várias edições Para comentar Sobre a importância Dela E qual a relação Que a gente tem Com ela Para o ano que vem Então Compre esse encadernado Dá uma lida E se prepara Para o Para o episódio Do Provavelmente Do Hipcast Da Garota Aranha Que a gente vai gravar No ano que vem Então Curtam o vídeo Assinem o canal Acessem O AracnoFan E Comentem aqui O que vocês acharam Da personagem Se vocês já conheciam Se vocês gostam Dela Qual que é A relação Que vocês tiveram Com a Mayday Parker E a gente se vê No próximo vídeo Bons quadrinhos Tchau Tchau